Mais de 50 hectares de plantação de maconha foram destruídos em uma operação conjunta da Polícia Federal e também da Secretaria Nacional de Antidrogas do Paraguai. Quem vai trazer informações pra gente aqui do país vizinho nessa grande operação, pra gente é o Fidel Alvarenga. Valdinei, essa força tarefa entre Brasil e Paraguai tem como objetivo destruir plantações de maconha na nossa região de fronteira, mas principalmente no país vizinho, o Paraguai. Agentes federais atuam com helicópteros para identificar esses locais de plantação e há agentes também por terra. A operação começou nesta segunda-feira e até agora 53 hectares de plantações de maconha já foram erradicadas, mais de 159 toneladas da droga destruídas, Seis acampamentos que serviam de base para os traficantes também foram destruídos pelos policiais, além disso, 650 quilos de maconha já pronta para distribuição e 15 quilos de semente da droga também foram incineradas, ou seja, queimadas. Segundo a Polícia Federal do Brasil, a maior parte da maconha produzida no país vizinho é produzida por facções criminosas que atuam aqui no Brasil também. Valdinei. Valeu, Fidel. Obrigado. Bom fim de semana para você.